Na internet são vários blogueiros mirins que adoram postar vídeos de receitas. Uma delas é a pequena Elô Santiago, de Goiânia. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem picolé, da fruta da sua preferência. Até o filho do apresentador Gugu Liberato tem um canal de receitas na internet. Nós vamos fazer, por exemplo, camarão na moranga, pudim de leite condensado, tem também macarrão de salsicha. Mas qual é a idade correta para ensinar as primeiras lições de cozinha para a meninada? A nutricionista explica que a partir dos quatro anos já é possível ensinar algumas receitas. Se nós alimentarmos desde a infância, estimularmos o preparo, estimularmos a criança a se envolver nesse ato de preparar, nesse ato da escolha consciente, é uma vantagem, pois ele vai levar isso para toda a idade adulta. A meninada tem de 5 a 11 anos e alguns garantem que já mandam bem na cozinha. Gostoso, bom. Eu sempre faço isso em casa, né? Eu faço isso em casa, bolo e pastel. O que você sabe fazer? Arroz, cejão, carne, coisa do dia a dia. A receita de hoje foi um sanduíche natural, com massa integral, frango desfiado, iogurte, cenoura, tomate e alface. Todo mundo colocou a mão na massa e depois comeu o lanche que fez. A Ana Clara aprovou. Bom, porque a gente que montou. O João Caetano tem só 6 anos, mas já está quase virando o cozinheiro oficial da família. O churrasco foi meu pai, o melagem eu acho que foi minha mãe e o bolo foi a minha avó. O pai conta que a influência veio de casa. A mãe é formada em gastronomia e eu por uma questão assim de gostar muito de cozinhar, que eu acho que é uma terapia também e agregar pessoas, poder servir bem. Então, o João Caetano desde pequeno, ele sempre esteve com a gente na cozinha. Antes de mostrar os dotes na cozinha, o João faz questão de vestir o avental e colocar a touca na cabeça. Olha, a gente vai saber se realmente o João Caetano sabe cozinhar, porque ele vai preparar uma receita pra gente aqui agora, né? É, omelete. Inclusive a primeira receita que você aprendeu? Foi. Quero só ver se essa omelete é boa mesmo. Vamos lá? Vamos. A omelete leva três ovos batidos, pimenta do reino, sal e tomate picadinho. O paizão tá sempre do lado, ajudando nas partes mais perigosas. Alguns minutos na frigideira, cebola roxa e alecrim pra enfeitar. E a comida tá pronta. Agora é só experimentar. Então, a omelete tá pronta. Vamos provar pra esse ficou legal, João? Tá. Segura aqui pra mim. Muito bom, João. Muito bom. Obrigada. Melhor do que a minha. É.